Veja logo mais no SBT Brasil. Morre o bebê que teve a cabeça perfurada por um objeto no Rio de Janeiro. A polícia tenta esclarecer o acidente. Chega a 62 o número de presos mortos na guerra entre quadrilhas em Altamira, no Pará. Presidente Jair Bolsonaro diz que o esfaqueador Adélio Bispo foi induzido pela defesa a se passar por maluco. Menino fica pendurado em sacada de prédio na China e é salvo por vizinhos. E eu espero você. Obrigado.